olá amigos do canal manual do sítio tudo bem com vocês hoje eu vou trazer vídeo aqui para o canal vou falar para vocês dessa plantinha aqui ó o junco do brejo é o junco do brejo japonês ele é muito conhecido procurado também pelas pessoas para tratar de problemas de ansiedade e depressão é ele é uma 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 poderosa planta muito bom né eu já fiz uso também aí alguns anos atrás quando eu necessitei é muito bom para você dormir é e de quatro a cinco folhinhas desse aqui ó numa xícara de água já é o suficiente para para você fazer o chá as pessoas têm dificuldade em identificar o junco porque ele é muito parecido com a tiririca por exemplo né que é uma 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 plantinha assim quase igual esse daqui também que é a a tiririca só que a diferença do junco para tiririca é que a tiririca tem tem aí uma uns bulbos né umas batatinhas na raízes e e o junco não o junco não tem e e também existem outras espécies de junco que ele que ele é quebradiço ele é mais grosso da maior e quebradiço quando você faz aqui assim ele quebra tudo ele é ele é quebradiço e esse aqui não você amassa tudo e quando solta ele fica assim ele não tem a espessura maior do que um um palito de dente por exemplo né ele tem a a espessura de um de um palito de dente você vai encontrar ele sempre em lugares é alagado de preferência e até mesmo na lâmina d'água ele nasce e mas ele se adapta muito bem em vasos em lugares assombraiado ele se adapta muito bem ele é uma planta muito espontânea só que ele não nasce naturalmente assim lugares seco então para você procurar essa essa planta tem que ser em lugares úmidos que lá que você vai encontrar mas aqui na minha região ele é ele é muito comum tem praticamente em todos os alagados eu vou mostrar ele mais pertinho para para vocês saberem né aí para ajudar vocês a diferenciar bom então como eu disse né ele só dá em lugares alagado e aqui a gente já já tem ele aqui ó ó vou mostrar aqui para vocês é o famoso junco ele não tem espessura maior do que um do que um palito é um palito de dente ele é fininho também ele vai crescer aí quando do terreno tem tem bastante é bem enturfado né bem bem gorduroso de matéria orgânica ele pode crescer aí até 50 60 cm mas não mais do que isso ele não vai crescer muito e como eu disse para vocês é ele não tem assim os bulbos na raiz ele nasce assim também por tubérculos né que vai a o esporão dele vai crescendo vai se espalhando e ele vai vai nascendo então aqui eu arranquei um para mostrar né olha como é que ele é as raízes dele e ele é praticamente igual uma cebolinha essa cebolinha de casa só que ele é mais fininho ele tem a espessura mais ou menos de um palito de dentro como eu disse tem outras espécies de junco inclusive essa daqui ó que é muito bom também toda a família do junco é medicinal então inclusive o tiririca se você ficar assim na dúvida o junco não tem contra indicação aí você diz assim ah eu tomei tiririca vai me fazer mal porque eu achei que era junco não não vai o junco ele não tem contra indicação só que você tem que fazer uso dele fresco por exemplo você pega aqui é eu vi um maiorzinho aqui deixa eu ver aqui esse aqui tá meio pequeno mas dá para vocês entenderem é folhinhas pequenas que nem esse daqui ó dá para a gente pegar até umas seis folhinhas umas cinco mais ou menos porque ela tá pequenininha ó esse tanto aqui ó já é o suficiente para você colocar numa xícara de água para você tomar é quando eu comecei a fazer uso do junco e a gente tá doente eu sempre bato nessa tecla aqui é a gente tá doente você acha que quanto mais for as plantas mais efeito faz e não é ele vicia o teu organismo como qualquer outro remédio o teu organismo acostuma a fazer uso desse aqui e chega uma hora que ele não responde mais então você não pode apanhar dosagem de cavalo como a gente fala tem que ser é aí até cinco folhinhas eu sei se for humildinho assim mas não mais do que isso porque senão ele ele vai dar super dosagem no teu organismo o teu organismo vai vai acostumar ele não tem contra indicação tá se você pegar um maço tipo uma vassoura e fazer e tomar o chá não vai não vai ter da reação essas coisas não ele ele não tem contra indicação mas é como eu disse o teu organismo vai acostumar com doses muito altas e logo não vai mais fazer efeito aí o o junco também ele não pode ser usado desidratado é se você encontrar aí nas casas de erva é só o extrato do junco que é você pegar mais ou menos aqui é é uma quantidade de junco colocar você colocar no álcool de cereais para dissolver as propriedades dele aí você encontra nas casas de erva se tiver ele desidratado ele não funciona ele perdeu todas as propriedades ativas dele ó tipo essas plantinhas secas aqui ó se ele tiver assim com a solinha seca amarela assim ó ele é apenas um gravetinho ele perdeu todas as propriedades medicinais então não pode fazer uso do junco desidratado e é ele como eu disse ele não tem contra indicação e toda a família do junco é medicinal inclusive essa aqui ó que eu vou mostrar para vocês esse aqui é o junco se preste a junça na verdade isso aqui é a junça junça se preste esse daqui é usado para tratar anemia anemia profunda é tipo as pessoas que tem problema com com ganho de peso por exemplo que não consegue ganhar peso são magro ao extremo toma esse daqui ó ele é ele era usado também para tratar das crianças que tinha aquela doença aquela aquela anemia profunda lá que dava que as crianças tinham intolerância é ao leite né aí dava uma doença que os antigos chamavam de doença de macaco então era tratado com isso daqui ó ele pode as raízes dele não sei se eu consigo tirar aqui para vocês verem as raízes dele tem um cheiro tão gostoso ó e ele tem uma espécie de uma de um palmitinho de uma batata só que quebrou lá no meu puxar mas ele tem espécie de uma de um palmito muito cheiroso isso daqui ó muito gostoso ele tem um cheiro maravilhoso ele já tem um cheiro tão gostoso de remédio essas batatinhas aqui ó quando você arranca lá que no caso quebrou né aqui você pode bater ela e fazer um leite para para tomar ele é muito bom para quem quer ter ganho de peso ou sofre de problemas de anemia ele também como toda a planta tem vários benefícios o junco se preste ele também pode ser usado para hipertensão para problemas de pressão alta eu praticamente não tomo esse daqui né porque como eu disse ele é para ganho de peso e eu é o contrário quero uma planta para perder o peso não para ganhar mas ele não não faz mal a tiririca também é medicinal olha esse daqui é uma espécie de junco também ó ó tá vendo esse daqui ele dá tipo aqueles aviãozinhos que a gente fazia na escola para brincar essa aqui é junça branca essa aqui ó mas ela também é medicinal é eu sei que usavam para para tratar de crianças eu não sei eu não sei agora eu não lembro a gente tem que ver na literatura é o porquê desse daqui mas eu sei que ele é medicinal bom amigos então fiquemos conhecidos do junco japonês do brejo ele é maravilhoso né muito usado aí procurado também pelas pessoas pessoas não se preocupa se você encontrar outras famílias do junco e fazer chá não vai te fazer mal como eu já disse o junco ele não tem contra indicação ele é um todos eles são medicinal né toda família do junco é medicinal inclusive a tiririca que ela é mais confundida conjunto do brejo a tiririca mas ela ela diferencia pela pela pelas tu pelos bulbos como eu disse que tem umas batatinha nas raízes ou junco não tem a tiririca tem mas se você por engano fazer um chá da tiririca é um ótimo do remédio também a tiririca ela é estimulante usado até como hormônio enraizador e é um estimulante então ela é uma planta energética e tem outras propriedades aí que eu nem lembro agora né que é são muitas a as propriedades medicinais então não não fica com medo de você é fazer uso de plantas errada porque não vai te fazer mal a única coisa que você deve tomar cuidado do junco é que como eu disse não fazer super dosagem porque por mais que ele seja natural é não vai te dar reação não vai te fazer mal não vai te matar de você tomar uma uma vassoura de de junco mas ele vai o teu organismo vai acostumar eu digo isso por experiência própria foi que quando eu cheguei aqui no sítio né aí uns cinco anos atrás aí eu fiz o uso do do junco como vocês sabem né eu sou ansiosa e até para falar eu sofro problemas de de ansiedade eu tenho muito mas tinha mais ainda eu não conseguia é assim me comunicar bem por causa que eu tinha sabe aí eu também fiz muito uso do do junco e mas eu tomava vassoura dele porque eu pensava o que é quatro folhinhas daquilo não adianta e foi o meu erro aí no passar do tempo ele não deixou de fazer efeito mas assim que ele deixou de fazer efeito eu mudei de ervas também porque existem outras ervas como a mulungu alecrim que são plantas muito boa mas todas elas são estimulante como vocês sabem toda planta estimulante ela faz o teu coração acelerar né é então o alecrim também quem tem problemas cardíaco tem que tomar com moderação devido a esse problema o mulungu também gente o mulungu também se você tomar super dosagem agora o mulungu tem tem efeitos colaterais já né então tem que tomar dosagem certinha mas a a toda planta que 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 é estimulante ela dá um aceleramento cardíaco nos batimentos cardíaco é e eu falar de uma agora esqueci a a a a camomila camomila do campo também é ótimo para uma planta energética estimulante mas também tem que tomar é muito mais cuidado porque ela é uma planta vaso de lactadora é isso aí eu não então ela além de de acelerar ela também é altamente abortiva né mas são plantas que tomando na dose certa aí tomando a dose certa qual que é a dose certa entre 20 a 30 gramas pequenino não toma mais do que isso 20 e 30 gramas uma colher mais ou menos ah mas é tão pouquinho não me fez efeito bom você não tá fazendo efeito aumenta um pouquinho a dose mas não comece com super dosagem nunca dá certo a diferença do veneno para o remédio tá na dose bom pessoal então deixa embora né tá vindo chuva aqui trovejando chovendo graças a deus né chuva também é bom e espero vocês no próximo vídeo se quiser mandar solicitação para mim lá no no grupo do facebook aí a gente fica mais próximo para compartilhar informação lá a gente pode conversar né no no chat e bora lá então tchau